Todo o meu processo para fazer o intercâmbio universitário na França Se você ainda não conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do arroba Sonho em Autoviagens lá do Instagram Onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio E estamos aqui no terceiro episódio da temporada Mar em Paris Se você perdeu os dois últimos vídeos do canal e não sabe de nada Eu estou aqui morando em Paris, a cidade da minha vida, pelos próximos seis meses E eu vou documentar tudo por aqui com vocês, como está sendo o meu dia a dia Como é que está sendo estudar aqui, porque eu vim pra cá fazer um intercâmbio universitário E é dele mesmo que me fala hoje, de como foi então o processo pra eu conseguir de fato vir estudar aqui Então já se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo de Mar em Paris por vir que você não pode perder Bom, então resumo do que é o meu intercâmbio agora Eu vim fazer um semestre da minha universidade lá do Brasil No caso, o meu último semestre aqui na França, na Sorbonne Esse intercâmbio se chama intercâmbio acadêmico ou intercâmbio universitário E era com certeza o intercâmbio que eu mais queria fazer na vida Então eu vim contar no vídeo de hoje como que foi o meu processo pra poder realizar esse intercâmbio finalmente Claro que esse processo varia dependendo da sua universidade aí do Brasil Cada universidade tem os seus requisitos, tem a sua maneira de fazer esse processo Mas assim, no geral, ele é bem semelhante Então vocês já vão poder ter uma ideia de como funciona esse processo nesse vídeo daqui Então eu dividi o vídeo em algumas partes pra poder ficar mais fácil de vocês acompanharem Primeiro eu vou contar como é que foi o meu processo Quais são os requisitos que a minha universidade exigiu pra eu poder fazer esse intercâmbio O que eu tive que fazer sozinha que não teve então o apoio, digamos assim, da faculdade E também como que você pode fazer o seu Então o intercâmbio universitário ou acadêmico que eu tô fazendo agora Ele é fruto de uma parceria internacional que a minha faculdade tem com universidades do mundo inteiro Então praticamente todas as universidades elas têm um departamento internacional Que tem essas parcerias com outras universidades que permitem então que seus alunos façam intercâmbios Ou seja, passar um semestre ou até dois semestres em outra universidade Mesmo continuando estando matriculada na Universidade do Brasil Isso inclusive é muito comum aqui na Europa porque existe um programa chamado Erasmus Que tem basicamente o mesmo formato só que são entre países europeus A gente faz uma espécie de Erasmus mas de países fora da Europa Então a Universidade do Brasil ela tem essas parcerias E aí dependendo da universidade tem um número de vagas de estudantes que podem ir pra aquela universidade Porque da mesma forma que alguém vai pra universidade Alguém daqui também tá indo pro Brasil fazer o semestre Então essas vagas são limitadas em número Então geralmente tem uma, duas, três, cinco vagas por universidade E também por idioma Algumas vagas só são pra quem fala francês Outras pra quem fala inglês Outras pra quem fala, não sei, alemão E claro que as vagas de inglês sempre são as mais concorridas Então também esse foi um dos motivos de ter começado a aprender francês tão cedo Pra poder aplicar pras vagas exclusivamente em francês e aumentar as minhas chances de passar Como que funciona esse intercâmbio? Você vai então fazer um semestre ou dois semestres da sua universidade do Brasil Fora, em uma universidade parceira E aí você vai ter a equivalência das matérias quando você voltar pro Brasil E essa equivalência ela depende muito Tem alguns cursos que equivalem, por exemplo, o semestre inteiro Outros equivalem matéria por matéria Aí varia muito Então você continua fazendo prova, tendo suas notas Tendo que manter a média alta Porque essas notas vão estar na equivalência quando você voltar pro Brasil E aí você tem a experiência internacional e a experiência de estudar uma universidade estrangeira Durante a sua graduação E no caso da minha universidade, como é que fica então o pagamento da mensalidade? Porque eu estudo numa universidade privada no Brasil Então eu continuo pagando na minha universidade normalmente Como se eu estivesse estudando no Brasil Mas eu vou estar estudando aqui Mas todos os outros gastos Então minha alimentação, moradia, seguro, visto, tudo é à parte A única coisa que eu não pago aqui é de fato a mensalidade na universidade Que eu estou pagando no Brasil, o valor inclusive que eu pago já mensalmente no Brasil Então quais que são os requisitos que foram exigidos pra essas vagas que eu concorri? Tem então uma lista de universidades lá da minha faculdade Que cada uma, né, então Algumas são pra alguns cursos específicos Por exemplo, algumas são só pra medicina Só pra direito Só pra relações internacionais Tem os idiomas de cada uma delas Como é que funcionam as aulas, os créditos, enfim Cada universidade tem como se fosse um edital diferente Mas tem uns requisitos que são globais pra você poder participar desse programa No meu caso foram Ter a média acima de 8,5 E assim, quanto mais alta, melhor Então assim, eu mantive-me Desde quando eu entrei na faculdade Eu tive que manter minhas médias muito altas E assim, eu tirava uma nota mais baixa e falava Pronto Eu não vou mais pra Paris É isso, acabou, já era Não vou mais, não vai mais Então eu ficava assim, muito tensa mesmo Pra poder tirar essas notas altas Porque é uma das exigências Então assim, se você não tiver média Mínimo 8,5 Você não pode participar Você precisa falar o idioma dessa universidade A não ser que você vá pra Portugal Que é português Mas se não, você precisa falar o idioma E aí varia Tem alguns que você pode apresentar Uma prova, né, de proficiência mesmo Então um A, outro TOEFL da vida Outras são a prova que a gente faz na universidade mesmo Então a própria universidade oferece essas provas também De idiomas que servem pro intercâmbio Ou pode ser também algum certificado que você tenha Que se você, por exemplo, já fez intercâmbio Já tem um certificado de inglês Na escola que você estudou Também pode valer De novo, varia de cada caso E não é porque, por exemplo, um país Tem, por exemplo, gente que vai pra Coreia Na Coreia do Sul você não vai estudar em coreano Você vai estudar em inglês Então você precisa, né, da certificação em inglês Na França tinha vagas tanto pra inglês Quanto pra francês Então varia bastante Mas, claro, que as vagas mais concorridas, como eu falei São as de inglês Então se você souber um outro idioma Aumenta muito sua chance de entrar nessas universidades Você precisa também comprovar Que você tem condições financeiras de se manter aqui Então eles pediram pra você fazer um cálculo De quanto que você pretende gastar No seu intercâmbio Então contando transporte, moradia, tudo isso E você tem que comprovar, então Que você tem condições de se manter aqui E também tem uma exigência de semestre Você não pode chegar na universidade Querer já fazer esse intercâmbio As universidades, então, elas pedem um mínimo de semestres Feitos no Brasil Pra você poder fazer esse intercâmbio No meu caso, era a partir do quarto semestre Só que eu podia aplicar E como vocês sabem da minha história Eu, né, a minha faculdade de relações internacionais Tem oito semestres Então já era pra eu estar formada Eu estou no meu nono semestre Justamente porque foi concedido Por conta da pandemia Porque era pra eu ter vindo Há quase dois anos atrás Mas o processo, né, ficou travado Por causa da pandemia As fronteiras não abriam, a universidade não abria Então, na verdade, era pra eu ter vindo pra cá Em setembro de 2020 Então, eu estou fazendo ele no meu último semestre Mas isso não é a regra Você, geralmente, você não pode fazer no último semestre Tem que ser pelo menos um antes do final E, claro, você tem que ter um currículo Que conte, né, uma história Que reforce o porquê que é tão importante Pra você fazer intercâmbio Fazer intercâmbio naquela universidade específica Então, eu participei de tudo que eu podia O máximo de atividades extracurriculares Que eu podia fazer Porque eu queria ter muita coisa Pra agregar ao meu currículo A minha história Pra realmente, de fato, reforçar Por que era tão importante pra mim Fazer faculdade na França Morar aqui A universidade que eu escolhi Porque também uma das coisas que a gente tem que fazer É a carta de motivação E na carta de motivação Você conta, né, a sua história Do porquê que é tão importante pra você Academicamente, profissionalmente Você fazer aquele intercâmbio Ter essa experiência fora do Brasil E também pras universidades que você escolheu Então, como é que funciona o processo? Assim, o meu processo começou Quando eu entrei na faculdade No primeiro dia Porque, na verdade, eu queria, né Ter feito a graduação fora do Brasil Mas acabei deixando Indo atrás Aquela coisa toda Mas aí, no primeiro dia Teve palestra Sobre intercâmbio internacional Eu, ó Já fui lá E já soube tudo E aí, desde então Eu também tenho me preparado Pra esse intercâmbio, né Digamos assim Porque eu tive que manter as notas Altas Fazer atividades Extracurriculares Então, emocionalmente E academicamente Eu comecei o processo Quando eu entrei na faculdade Há cinco anos atrás Mas, burocraticamente O processo Ele acontece, por exemplo Pra quem vai aplicar Pra estudar em setembro Começa ali por fevereiro Aí, o primeiro passo É a entrega da documentação Então, tem uma série de documentos Que a gente tem que entregar Que não vale eu falar aqui Porque varia muito Mas, entre eles Estão a carta de motivação A sua comprovação financeira A ficha sobre a sua universidade Tem algumas coisinhas Assim que eles pedem Aí, tem a prova de idiomas Então, se você não tiver Um certificado, né De idiomas Ou se você não tiver Uma prova de proficiência Você faz a prova de idiomas Da faculdade mesmo E tem as entrevistas Que era a parte Que eu tava com mais medo Porque é aquela coisa, né É agora ou nunca Você tem que ali Naquele momento Saber responder O que perguntar Tudo Saber contar essa história Então, tinha muito medo Eu me preparei muito Eu perguntei pra mil pessoas Que fizeram essa entrevista Como que elas fizeram, né Como que elas se comportaram Tudo E aí, se vocês também quiserem Eu faço um vídeo Só sobre isso depois Mas eu me preparei muito Pra minha entrevista E no meu processo Eu podia escolher Até cinco universidades Pra poder aplicar, né De onde eu quisesse E eu tinha que colocar Numa ordem de preferência, né Primeiro lugar Qual que eu mais queria Segundo lugar Terceiro lugar Porque aí Se eu não passasse No primeiro lugar Eu poderia passar No segundo, por exemplo E aí eu fiquei com muita dúvida Porque assim Eu queria muito fazer Esse intercâmbio E era pra ser França Só que eu fiquei com medo Putz, e se eu não passar Aquela coisa Será que eu boto universidades Menos concorridas Pra aumentar minhas chances Então minha lista No início era França, França Itália, Portugal E acho que o último O último era Espanha Não sei Não, Espanha Não botei não Porque eu não fiz prova de espanhol Mas enfim Eu coloquei vários países Eu tinha colocado então Em primeiro lugar A Sciences Po A Sorbonne Eu conhecia desde O meu primeiro ano Da faculdade Eu realmente gostava muito Da Sorbonne Mas desde que eu conhecia A Sciences Po E soube que eu podia Também estudar inglês Virou ali A minha primeira opção Então Minha primeira opção Era a Sciences Po Segundo lugar A Sorbonne Terceiro lugar Ela era uma de Milão Que eu não me lembro O nome agora Mas eu vou colocar aqui E em Portugal Coimbra Mas depois Eu comecei a Na minha carta de motivação Ver que se eu deixasse Aquele tanto de países Poderia ser Que eu caísse em outra vaga Porque não estava Tão focado ali em França Então eu falei assim Quer saber? Vai ser França sim Só botei duas opções De universidades Em primeiro lugar A Sciences Po Depois a Sorbonne E aí depois da entrevista Tem claro A pré-aprovação Não é aprovação total ainda Essa pré-aprovação Então É a minha faculdade Que fez Selecionou Baseado em tudo isso Que eu acabei de falar Para vocês Quem vai pegar Cada vaga E aí no dia 31 de março De 2020 Eu descobri que eu tinha Passado para a Sorbonne Eram só duas vagas Para a Sorbonne Fui eu e meu amigo De direito que passou Mas ele acabou Não conseguindo vir E aí a Sciences Po Foi a minha outra amiga Que ficou com a vaga Então assim Todo mundo Vinha para a França Feliz da vida E essa foi então A pré-aprovação E aí depois que a gente Então é pré-aprovado É quase 100% De certeza Que a gente de fato Vai ser aprovado Pela universidade Mas tem a parte Mais burocrática De de fato Submeter A nossa inscrição Diretamente no site Da universidade Que a gente passou Então eu tive que Submeter Os documentos Todos de novo Já no site Da Sorbonne E aí fiquei esperando Um tempão Para receber a minha aprovação De fato A minha carta de aceite E aí eu recebi Minha carta de aceite E aí já estava Aprovadíssima Para estudar aqui Então o que eu tive Que fazer por fora Que não é então O papel da faculdade fazer Fui eu que tive Que correr atrás sozinha Mas claro que a faculdade Auxiliou falando O que eu precisava fazer Tudo Mas quem fez mesmo Fui eu né Tive que fazer o visto Do estudante francês Então a única coisa Diferente quando você Faz o processo Pela universidade E não diretamente Para a universidade francesa É que o visto Você não precisa Fazer entrevista Quando eu fui No consulado francês Eu só entreguei Os meus documentos Mesmo não tive entrevista Porque eu já fiz Entrevista né Com a minha universidade Então não precisei Fazer duas vezes A entrevista A minha acomodação Por aqui O meu seguro saúde As passagens aéreas E né A própria inscrição Na faculdade Eu que tive que Submeter sozinho Claro com o apoio Da faculdade Mas eu que submeti E agora Como você pode fazer O mesmo intercâmbio Que eu estou fazendo Tem algumas opções A primeira coisa É que claro Você tem que estar Na universidade Para você poder fazer Esse intercâmbio Você tem que procurar O departamento internacional Da sua faculdade Às vezes você nem sabe Que ele existe Mas ele existe E ele com certeza Vai ter parceria Com algumas universidades Seja né Aqui na Europa Ou na América do Sul Ou de repente Em outros continentes Varia muito A minha faculdade Em especial Ela tinha muitas vagas Para a França Em francês Mas também varia De cada universidade E aí você pode então Procurar saber Se existe esse processo De você fazer intercâmbio De um semestre Ou dois semestres Outra opção É você fazer Através da modalidade Free Mover O Free Mover Ele se passa Se passa Meu Deus Estou com o espanhol Na cabeça Estou assistindo a série De Rebelo De Netflix Enfim O Free Mover Ele acontece Da mesma forma Que acontece O intercâmbio acadêmico De um semestre A diferença É que você não vai Envolver a sua faculdade Então você que tem que fazer O processo Diretamente com a universidade E tem inclusive Um site que tem Todas as universidades Que oferecem Essa modalidade Free Mover Que não são Todas as universidades Que você pode ser Um Free Mover Mas nas que você pode Você faz essa aplicação Então sozinho Faz diretamente Essa inscrição Não tem o processo Com a sua faculdade E aí quando você voltar Para a sua faculdade Você não vai ter As equivalências Provavelmente das matérias Ou se você ainda Não tiver começado Sua faculdade Aquela coisa toda Você pode ainda fazer Sua graduação inteira Fora do Brasil Mas aí É um processo Completamente diferente Você tem que ver Do zero Para cada universidade Como que você faz Para fazer essa aplicação Quais são os requisitos Então você tem que fazer Tudo sozinho Digamos assim É a forma mais difícil Mas também É a forma que você estuda Toda a sua graduação fora Também é bem legal Mas para você fazer Então como eu fiz É você realmente Visitando o departamento Internacional da sua faculdade Ou fazendo através Do Free Mover Então se você tem O sonho de estudar Fora do Brasil Fazer um semestre Na universidade estrangeira Ou conhece um amigo De repente Que tem esse sonho também Não deixa de enviar Esse vídeo para ele Para vocês ficarem Mais próximos De realizar esse sonho Se vocês quiserem saber Outras partes Desse processo Por exemplo Como é que foi A minha carta de motivação Por que eu escolhi A Sorbonne Por que eu escolhi A se expor Deixe aqui nos comentários Que eu faço para você Ou se você também Tiver alguma dúvida Pode deixar aqui Que eu respondo tudo Bom, espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar O seu like aqui embaixo Que além de me ajudar muito Vai fazer com que esse vídeo Chegue a mais pessoas Que tem os sonhos da fora E claro Não deixa de se inscrever No canal Para você não perder Nenhum vídeo Da temporada Mar em Paris A melhor temporada Da minha vida Que eu vou compartilhar Tudo aqui com vocês Então muito obrigada Por ter assistido até aqui E até a próxima E até a próxima